Árvores de Manoel D'Arvores Um passarinho pediu para meu irmão ser sua árvore. E meu irmão aceitou ser a árvore daquele passarinho. No estágio de ser essa árvore, meu irmão aprendeu de sol, de céu, de lua, mais do que na escola. No estágio de ser árvore, meu irmão aprendeu para santo mais do que os padres lhe ensinavam no internato. Aprendeu com a natureza o perfume de Deus. Seu olho no estágio de ser árvore aprendeu melhor o azul. E descobriu que uma casca vazia de cigarra esquecida no tronco das árvores só serve para a poesia. No estágio de ser árvore, meu irmão descobriu que as árvores são vaidosas. Que justamente naquela árvore na qual meu irmão se tornou. Envaidecia-se ao ser nomeada para entardecer dos pássaros. E tinha ciúmes da brancura que os liros deixavam nos brejos. Meu irmão agradecia a Deus aquela permanência em árvore. Porque fez amizade com muitas borboletas.